Lega do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão, atrás do bar ele... Tá bom, bailarinas do Faustão, sentem? E aí, Ney, se tu vai querer qual das duas? Dois decisos, namorando noivinha A que você quiser, eu desenrolo Só que as duas também, a minha amiguinha Besteira, Isabel safada, ela não liga, não Depois que rolar, não vai esganar Relaxa, ninguém vai saber No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Quem vai se pegar? A gente, prof Oh, meu Deus, como se eu não já soubesse Marinha meidonça, saiu vídeo novo no canal do Matinho Chegou notificação aí? Ainda não chegou Notificação dele A tua deve estar desligada, né, mulher? Ativa o sininho pra tu não perder nenhum vídeo Na segunda-feira tem conflito Na quarta tem parólia E na sexta tem na escola Nos outros dias ainda tem shots Quer mais? Vai ficar querendo, porque é só isso que tem Ativa logo o teu sininho Glória e prove, tô sabendo que tá te fazendo show Um show, tá maluco? Eu queria ir Essa noite vai acontecer Como vai ser, hein? A gente vai armar um cerco Quanto custa pra entrar? Não tô cobrando entrada Oxê, ele é de graça, é? Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Mulher não fala assim, não Extra, extra, não fique de fora dessa Eu quero ir Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Começa aqui horas Logo, logo o show começa Mas a aula ainda não acabou, então te senta Oi, João, quanto tempo Mudei muito, não foi? Lembra de mim? Me lembro do dragão Como tu diz que eu era um dragão Ele sempre me amava É claro que eu não te amo Mas você falava Eu juro, eu não te amo Eu só bebi demais Tu vai ver quem é o dragão Toma essa balinha Um copo de bebida O que foi, menino? Queimando na garganta Poxa, nem tem água O que foi, Marília? Aconteceu alguma coisa com teu namorado? Foi? Ouvi a voz dele Ele disse o que no áudio? Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui É o que, mina? Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Vai, louco, salvar ele? Toda vez que ele bebe é assim Música 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 Música